Bem, meus jovens, muito boa noite para vocês, espero que tudo esteja bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, o nosso dia de hoje de sempre. Todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas por utilização restrita aos fins da que se destine a síndrome de química fundamental, facultando a sua aula no seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação desta aula, por favor me avise para que eu possa se mover na edição. Agora eu não lembro qual é a câmera que está pegando. Ah, é a câmera de cima. Beleza. Então, vocês crianças, vamos lá. Vamos aqui. Como diria o amigo meu, o tempo roxo. Sabe, o Caí é grande e o tempo roxo. Então. Muito bem. Então, nós temos aqui a nossa aula de hoje, que será sobre a parte mais importante dentro do curso da Fundamental, que é justamente o entendimento sobre a distribuição eletrônica dos elementos. E como essa distribuição eletrônica pode organizar a tabela periódica que nós utilizamos hoje. Então, hoje nós vamos ver como a gente pode fazer uma organização dos elementos em função dessa distribuição eletrônica. E aí a gente vai perceber que existirão blocos que estão associados a essa distribuição eletrônica. Mas vamos ver também que esses blocos estão em função da sua valência, da sua camada mais externa dessa distribuição. Então, na aula passada, nós falamos bastante sobre partículas e subpartículas atômicas. Falamos também sobre prótons, nêutrons e elétrons. Falamos sobre os orbitais atômicos e, assim, também falamos sobre definição de elementos. Então, o elemento nada mais é do que o conjunto entre isótopos do mesmo átomo. Então, você tem... nós tivemos o exemplo do hidrogênio, o hidrogênio próton, deutério e trítio. E a soma desses três isótopos é justamente o elemento hidrogênio. Então, nós vamos ver mais adiante. Quando nós tratarmos de massas relativas, né? De massa molecular e tudo mais. Nós vamos ver que a medição da massa atômica, ela é uma medida relativa, que é uma média ponderada. Ou seja, quando a gente faz a massa molar de uma substância, ela está condicionada à sua distribuição isotópica no universo. Então, nós vamos ver isso com uma escala mais adiante. Então, convém que entendamos essa parte mais fundamental agora. Então, vamos falar propriamente do elemento em si. Então, como nós já vimos, os elementos químicos, eles são formados a partir de átomos isótopos entre si, como nós já vimos definido na aula passada. Porém, o que identifica, de fato, em termos de propriedades químicas da matéria, não é exatamente a sua massa atômica ou as suas propriedades nucleares propriamente ditas. Claro que nós temos a identificação do seu elemento correspondente ao seu número atômico, ou seja, o seu número de própolis. Porém, nós podemos fazer, nós podemos entender que o átomo pode ter um certo comportamento, não pela sua identificação, mas sim pelos elétrons que possuem na sua estrutura. Nós já vimos que existe uma diferença muito grande entre reações químicas e reações nucleares. As reações químicas, será que o conteúdo de reações químicas será o que será visto em todo o curso de química, não somente na nossa equipe fundamental, mas também nas inorgânicas, nas análises da vida, nós sempre trataremos reações químicas, porque elas vão trocar a região mais externa do átomo, que é a região eletrônica, que é a eletrosfera. Então, ali é que a gente vai se aprofundar para a gente estudar as reações químicas como um todo. Reações que envolvem o núcleo atômico, ou seja, que envolvem ou transferência de prótons ou transferência de nêutrons, é justamente o ramo da física nuclear ou da química nuclear, ou da física de altas energias, que não será abordada aqui no nosso curso. Então, isso aí normalmente é um curso de especialização ou de pós-graduação. Então, não é o suor da nossa disciplina. Mas, lembre-se que o nosso foco é somente nos elétrons, nas reações químicas. Portanto, os elétrons existentes nos átomos possuem distribuição própria e característica do elemento entre si. Então, nós vamos ver que os elementos, da mesma forma que a gente consegue diferenciá-los por conta do seu número atômico, as suas propriedades químicas podem ser mensuradas ou até mesmo previstas via a sua estrutura eletrônica. Então, quando nós temos um átomo isolado, ou quando nós temos um elemento isolado, ele tem um determinado comportamento. Porém, quando colocamos este átomo em contato com outro átomo, para que possa haver uma reação química, existe um outro comportamento completamente diferente. E assim, a depender de qual tipo de elemento está sendo formado aquela substância, você também pode ter algumas propriedades bastante interessantes. Então, nós vamos ver isso. E tudo isso está associado à estrutura eletrônica do átomo. Então, o modo no qual os elétrons estão distribuídos em função do átomo, nós chamamos de distribuição eletrônica. Então, os elementos, eles se diferenciam entre si via distribuição eletrônica, porque se a gente imaginar o elemento no seu estado fundamental, ou seja, quando é nem um cátion ou nem um ânion, ele não está energizado, do ponto de vista eletrônico. Então, você não está aquecendo, você não está incidindo fótons, vai simulizar luz sobre a matéria, e assim por diante, quando está no estado fundamental, nós temos ali um número de prótons igual ao número de elétrons. Lembrando sempre que dentro das reações químicas nós não mexemos no núcleo atômico, mas simplesmente na parte eletrônica, na parte mais externa do átomo. Por isso, nós sempre vamos estudar cátions e ânions dentro das reações químicas, seja na inorgânica, seja na orgânica, seja na analítica, seja na fisicoquímica. Então, o modo no qual esses elétrons estão distribuídos, nós chamamos de distribuição eletrônica. Então, como é que a gente consegue, de fato, entender essa distribuição eletrônica? Quando a gente fala de configuração eletrônica, na verdade, nós estamos fazendo uma interpretação da equação de Schroeder, que é justamente o foco da mecânica quântica. Então, o que nós estamos vendo aqui é a parte simplificada, o bode simplificada nisso, para que a gente consiga entender como que a distribuição eletrônica de elementos mais pesados que o hidrogênio ocorre. Então, nós temos aqui uma extrapolação. Nós falamos na aula passada que a interpretação eletrônica para o modelo atômico que nós temos hoje, é uma interpretação probabilística. Portanto, pela própria natureza eletrônica ser muito difícil de ser compreendida, então a gente faz o quê? A gente pega o elétron e divide em três partes. Nós vimos uma parte que são os orbitais, nós vimos a forma e como esse distribui dentro do átomo. Nós vamos ver aqui que cada orbital também a gente pode chamar de subnível. Esse subnível possui uma capacidade de armazenar uma quantidade de elétrons. E também, nós vamos ver isso mais lá para frente, né? Quando a gente tratar sobre ligações químicas, nós vamos ver que os orbitais atômicos são convertidos em orbitais moleculares que vão formar as ligações químicas. Mais especificamente, as ligações do tipo ovalente, onde não há a presença de metais na composição química desse composto. Então, o que significa isso de fato? Também chamado de configuração eletrônica ou distribuição eletrônica, aqui no nosso Brasil varonil, nós chamamos de diagrama de Pauling, né? Ainda que não necessariamente, não exatamente tenha sido ele a pessoa a propor esse método. Então, vocês podem considerar ou configuração eletrônica, ou distribuição eletrônica, ou distribuição de Pauling. Então, quando vocês ouvirem falar de uma dessas três formas, você tem simplesmente a mesma coisa, né? Que é simplesmente verificar como que os elétrons estão distribuídos dentro das camadas, das subcamadas atômicas. Então, antes da gente falar precisamente sobre a distribuição eletrônica, vamos ver primeiro como que os elétrons podem, de certa maneira, se localizar no átomo. Então, como nós dizemos de certa maneira, nós estamos fazendo alusão a... Nós estamos fazendo alusão ao comportamento probabilístico dos elétrons. Então, quer dizer, quando nós temos uma interpretação probabilística do elétron, significa dizer que eu não posso ter a certeza de encontrado na região do espaço, mas simplesmente eu posso saber mais ou menos, né? De uma forma de uma distribuição no espaço, eu posso verificar qual é a região de maior probabilidade do elétron ser encontrado. Nós chamamos isso de orbital. E aí, é o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, como seria uma forma menos complicada de entender o elétron dentro do átomo? Seria simplesmente a gente saber qual é o endereço que os elétrons localizam dentro de um átomo. Então, eu sei que os elétrons fazem parte do átomo. Eu sei... Eu sei que nós temos níveis e subníveis dentro do átomo. E eu sei que para cada subnível eu posso obter uma certa quantidade máxima de elétrons. É isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. E quando a gente faz esse cálculo de endereço, por assim dizer, dos elétrons dentro das camadas, das subcamadas atômicas, nós dizemos que existe uma quantidade de números que identifica a posição do elétron dentro do átomo. Nós chamamos de números quânticos. Portanto, assim que a gente tem um CPF que identifica a pessoa, e nós temos um CEP que identifica a posição ou a cidade em qualquer lugar do Brasil, nós temos os números quânticos que identificam o elétron dentro do átomo. Então, como é que é isso? Mais uma vez, nós temos o elétron dentro do contexto da mecânica quântica, que é nada mais do que a solução da equação, dessa equação de xíredo-vipar ou hidrogênio, que nós já vimos na aula passada. Então, o que significa dizer a solução de equação? Nada mais é do que você encontrar as raízes dessa equação. Então, se nós temos, por exemplo, uma função qualquer do tipo y igual a x² mais 1, a gente sabe que nós temos uma das raízes, que é justamente 1, que é onde a curva vai encostar no eixo do y. E também nós sabemos, também, acho que o exemplo foi meipar, né? Vamos colocar aqui, menos 1. x for 0 e y são menos 1. Então, seria algo mais ou menos assim. Então, o que significa dizer os pontos em que a curva toca no eixo do x? Significa dizer que são o conjunto de raízes dessa função. Então, o que é a raiz de uma função? Nada mais é do que a sua solução. Ou seja, a solução de equação significa dizer os valores nas quais essa equação é zerada. Então, seja para y igual a x² menos 1, seja x igual a 1 ou x igual a menos 1, essas duas raízes, elas zeram a função. Então, quando nós temos a equação de Schroeder, para o hidrogênio, em vez de termos duas raízes, nós temos quatro. E essas quatro raízes têm quatro nomes diferentes. Então, nós temos simplesmente a camada eletrônica propriamente dita, que corresponde ao número quântico que nós chamamos de principal. Temos também o número quântico secundário, magnético e o espírita. Então, quando nós temos o número quântico principal, vai corresponder ao nível de energia. Então, os níveis de energia, eles são descritos como letras maiúsculas. A partir da letra K, K, L, N, N e assim por diante. Portanto, quando nós temos o nível de energia, significa dizer que nós temos uma quantidade eletrônica que pode ser colocada dentro dessa camada. Então, nós vamos ver que, quando nós temos a camada K, vocês só têm uma subcamada, que é a subcamada S ou orbital S, que pode acomodar dois elétrons. Quando nós temos, a partir da subcamada L, nós temos a presença não somente dos orbitais S, mas dos orbitais P. Então, os orbitais S têm dois elétrons no máximo, o orbital P possui pelo menos seis elétrons. Então, no total, são oito elétrons. Quando nós temos o nível M, nós temos agora os orbitais S, P e D. Então, nós temos a capacidade de colocar 18 elétrons e assim por diante. Portanto, o nível de energia corresponde ao número total de elétrons. O subnível de energia ou número quântico secundário corresponde ao orbital daquele nível, que pode ser S, P, D ou F. E aí, nós temos o número quântico que nós chamamos de magnético, que é justamente a capacidade que você tem, qual é a capacidade dos elétrons dentro desses orbitais. Então, o orbital S, ele cabe dois elétrons, o orbital P são seis elétrons, o orbital D são dez elétrons, e o orbital F são 14 elétrons. Então, o que significa dizer essa quantidade de elétrons? Significa dizer, nada mais, nada menos, do que o número de elétrons para cada posição do orbital no espaço. Então, nós temos, nós temos para o orbital S, uma probabilidade de contrário elétron, que é aquela forma esférica. O orbital P são três possibilidades de contrário elétron, porque agora nós estamos considerando as três dimensões. Então, você tem o orbital em formato de halteres, nas três direções, X, Y e Z. E os orbitais D e F, elas têm soluções mais complexas, você tem superfícies diferenciadas, e aí você consegue colocar mais elétrons. Então, você tem, no orbital D, cinco possibilidades, os cinco raízes para achar o elétron. Então, para cada elétron, para cada orbital são dois elétrons, são dois vezes cinco, dez elétrons. O orbital F, são quatorze raízes dessa equação, então, se são, perdão, são sete raízes da equação, então, se cada orbital possui dois elétrons, dois vezes sete, quatorze elétrons. E aí, você vai somando essas camadas e subcamadas ao longo dos elementos, e você vai obtendo o valor total de elétrons dentro dessa distribuição. E, finalmente, nós temos um elétron, na verdade, a posição do elétron dentro do orbital, nós chamamos de spin. Então, spin nada mais é do que o giro do elétron dentro do átomo. Então, ele tem duas possibilidades. que é elétrons. Então, elétron, você pode representá-lo com uma seta para cima ou para baixo. Então, quando nós dizemos que o elétron está para cima, ele possui uma seta mais meio. e quando ele tem um spin de menos meio, a gente representa com ele para baixo. Então, essa meia seta para cima ou meia seta para baixo representa um elétron ou positivo para cima ou negativo para baixo. Isso, simplesmente, é a posição relativa dele. Então, seria o elétron, se a gente colocasse nosso... se a gente colocasse a nossa direção positiva para cima, então, se o spin tivesse positivo, ele estaria na mesma direção que eu considerei como positivo. agora, quando ele inverte de posição, ele está na situação contrária, na posição contrária a que eu considerei positivo, por isso que ele é negativo. Agora, vamos ver as camadas eletrônicas. Então, como seria, então, essa observação de camadas dentro do átomo? Então, nós temos ao centro do átomo o núcleo atômico e nós sabemos que para cada camada que você encontra no átomo, você tem subcamadas que podem ser inseridas. Então, na camada K, você tem orbitais S. Na camada L, você tem orbitais do tipo S e P. Na camada M, S, P e D. Na camada M, S, P, D e F. E assim por diante. Então, como nós já vimos, o orbital S são dois elétrons, o orbital P, seis elétrons, o orbital D, dez elétrons, o orbital F, 12 elétrons. Então, na camada K, nós temos simplesmente orbitais S. Então, significa dizer que nós temos dois elétrons nessa camada. Então, teremos aqui dois elétrons que a gente vai apresentar para essas duas bolunas. Temos agora orbitais S e P na camada L. Portanto, nós temos os orbitais S e seus elétrons. E agora nós temos seis elétrons a partir dos orbitais P. Então, aqui são seis elétrons do orbital P. E aí, em vermelho, são os elétrons do orbital S. Na camada M, como agora temos não somente orbitais S e P, temos também orbitais D. Vamos colocar dois elétrons respondente ao orbital S. Temos seis elétrons. Dois, quatro, três. Seis elétrons para o orbital P. E agora, como temos o orbital D, são dez elétrons. Dá para ver, né? Então, nós temos um, dois, três. Pode colaborar. Vou tentar desenhar dez elétrons. Dois, quatro, seis. Então, nós temos dez elétrons agora do orbital D. Agora, imagine que eu conseguisse colocar quatorze elétrons justamente pela presença do orbital F. Então, nós temos dois elétrons. Dois elétrons. que vem do orbital S. E aí, nós temos seis elétrons. Vai, com uma ajuda. Então, temos aqui seis elétrons. Agora, cinco. É o P. Aí, temos dez elétrons. Um, dois, três, 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 seis, sete, 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 nove, dez. Dez elétrons que vêm do orbital D. E agora, vamos colocar o orbital F. tem 14 elétrons. 11, 12, me ajude, 12, me ajude, 12, 12, 13. Bom, para a gente não ficar perdendo tempo aqui, vamos considerar que os 14 elétrons estejam nessa camada, porque senão a gente não sai daqui hoje, né? Então, como vocês podem perceber, para cada camada eletrônica, nós temos a conjunção das suas subcamadas ou dos orbitais que pertencem a essas camadas e, consequentemente, para cada quantidade de subcamadas dentro das camadas, nós temos uma quantidade maior de elétrons. Então, nós temos aqui uma coisa que vai aumentando ad infinitum, mas não é uma coisa que vai aumentar de forma linear, porque existem os orbitais que, de fato, existem, mas existem orbitais que são previstos pela equação de Schroeder, mas não são existentes, são elétrons, são camadas ou níveis ou subníveis, que são chamados de teóricos ou puramente matemáticos, porque eles não têm quaisquer interpretação física plausível, certo? E, se a gente pudesse enxergar as camadas e subcamadas, seria mais ou menos assim. Então, seria como se fosse a casca, se fosse uma cebola, que nós teríamos no meio justamente um no platô, e aquelas rodelinhas que nós temos na cebola, seriam justamente as camadas eletrônicas. Então, como eu falei para vocês, nós temos a camada que também corresponde a esse número. Então, nós temos a camada K, que corresponde ao número 1, a camada L ao número 2, a camada N ao número 3, e assim por diante. Portanto, quando nós tratarmos de camadas, ou podemos colocar pelo nome, perdão, pela letra, melhor dizendo, ou podemos também representar pelo número. Então, a camada K é a primeira, então a camada é N igual a 1. Nós vamos fazer alguns exemplos mais adiante. Não se preocupe, tá? Então, de uma forma ou de outra, você pode identificar a camada como sendo ou a letra ou o número. Então, nós temos a camada, temos a subcamada, que são os orbitais S, P, D e F. E para cada orbital, nós temos a quantidade máxima de elétrons. E assim, quando a gente olha o orbital S na camada K, só existe somente ele. Então, a distribuição para a camada K é 1S². Então, o máximo de elétrons que é possível colocar na camada 1 são 2. Quando nós temos a camada L, ou seja, quando nós temos a colocação de orbitais S e P na camada atômica, nós temos 8 elétrons possíveis, 2 que surgem, no máximo, 2 que surgem por conta da presença do orbital S e 6 por conta da presença do orbital T. Então, no total, temos 8 elétrons na camada de valência, perdão, perdão, temos 8 elétrons na camada atômica L. Quando vamos para a camada atômica M, temos a presença do orbital D que aumenta o número de elétrons total dentro do átomo. Então, a gente tem 2 elétrons que estão no orbital S, 6 que estão no orbital P, 10 que estão no orbital D, na soma total, 18 elétrons. E assim por diante. Na camada N, por conta da presença do orbital F, que agora são 7 raízes, 7 raízes e 14 orbitais, no máximo, que pode ocupar. Então, 18 das as camadas S, P e D com 14 elétrons da camada F, nós temos um número de 32 elétrons. E aí, como é que ficariam as camadas eletrônicas de uma forma bem mais ilustrativa? Seria justamente dessa maneira. A camada K possui somente orbitais S, então, no máximo, 2 elétrons. A camada L possui orbitais S e P, então, possui 8 elétrons no máximo. A camada N, M, possui orbitais S, P e D, portanto, tem 18 elétrons. E assim por diante. Então, quando nós tratamos de camadas e subcamadas, é assim que a gente faz a observação eletrônica do elemento em questão. Então, essa seria a forma macro dentro do átomo de observar a distribuição eletrônica em camadas. Agora, vamos observar como seria isso dentro das subcamadas. Então, subcamadas aqui, orbitais S, P e D e F, mais uma vez, são as nossas subcamadas. Ou, também, vocês podem chamar de orbitais. Portanto, os orbitais, como eu falei para vocês, é justamente a região do átomo que você consegue encontrar a maior probabilidade de encontrar o elétron. E aí, como é que a gente faz o entendimento dos números quânticos dentro das subcamadas? Então, quando nós temos o orbital S, nós temos esse número zero em cima, que ele corresponde ao ML, que é o número quântico magnético. então, ele vai dizer para a gente qual vai ser a posição do elétron dentro do subnível. Então, nós temos os valores de ML para a orbital S, que é somente zero, porque somente só tem um orbital. O orbital P tem três possibilidades de posição no espaço, então, menos 1, zero e 1. Orbital D, menos 2 a mais 2. e F de menos 3 a menos 3. Então, esses valores, como você pode perceber, são arbitrários e são determinados a si mesmo por conta da própria solução da equação de Schreiber. E aí, o que acontece? Como eu só posso colocar dois elétrons por orbital, então, o que é que eu faço? Eu sempre coloco um elétron da seguinte forma. De cor. Então, eu vou supor que eu queira preencher todos os orbitais. Sempre eu faço da esquerda para a direita, obedecendo a regra de Pauli, ou seja, você não pode ter dois elétrons com o mesmo número quântico, então, você tem um orbital S. Então, nós temos aqui S com um elétron, nós chamamos de S. E aí, vamos colocar outro elétron, como ele não pode ter o mesmo número quântico na mesma posição, vamos inverter a posição do espinho do elétron, ele vai ficar para baixo. nós temos aqui a distribuição do tipo S2. Então, não importa aqui, por enquanto, a camada, vou chamar de N, pode ser qualquer uma. Então, nós temos aqui a distribuição do tipo NS2. E como é que a gente identificaria, então, os números quânticos desse orbital? orbital. Então, N pode ser qualquer um, um, dois ou três, então, não está determinado, um, dois, três reticências. L corresponde ao subnível, então, como se trata de subnível S, orbital S, nós temos o valor de L igual a zero. ML corresponde ao número quântico magnético, então, que é esse numerinho que fica em cima. Então, é zero e MS vai ser do último elétrico. Então, vai ser o último elétrico que a gente distribuiu, foi esse daqui que está para baixo, então, é menos L. Então, quando a L é igual a zero, quando nós temos o orbital S. Quando nós temos o orbital P, por exemplo, eu quero deixar o, 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 ah, um detalhe que eu preciso te falar. Quando você tem todos os elétrons encaixados dentro do orbital, nós dizemos que ele está preenchido. Como o nome já sugere, você não tem mais possibilidade de colocar mais elétrons dentro do orbital. Agora, se nós temos o preenchido, temos também a distribuição que deixa os orbitais subpreenchidos. Então, vamos supor que eu queira colocar três elétrons nessa posição e eu queira saber o número quântico da posição desse elétron. Então, nós temos aqui a distribuição do tipo NP3, porque nós temos três elétrons no orbital P. E aí, também pode ser qualquer um, como eu não especifiquei. Então, L, por se tratar do orbital S, ele vai ter seu número específico. Se S é zero, o P é um. Então, L igual a um corresponde ao orbital P. ML corresponde à posição em que o elétron está dentro do orbital, então, ele está no orbital mais um. mais um. IMS. Então, como é o último elétron que foi distribuído, vai ser com a posição D que vai estar para cima, então, é mais meio. assim você vai fazer para o orbital D. Então, o orbital D vai possuir L igual a 2 por possuir o orbital P e L igual a 3 por possuir o orbital F. Portanto, a distribuição sempre da esquerda para a direita. Então, vamos colocar em cores diferentes para indicar. vamos colocar distribuição da esquerda para a direita que é a regra que a gente usa para fazer esse diagrama, que nós temos o nome que é o diagrama de alfa, que vem derivado de uma palavra alemã que se chama construção. Então, no diagrama de alfa, a gente consegue saber qual é a posição não somente do orbital, mas dos elétrons que estão participando dentro do átomo. e também a gente consegue perceber o spin do elétron, justamente a posição relativa no espaço, se está para cima ou se está para baixo. Claro, a gente não conseguiria ver de fato o elétron se movendo dessa maneira, mas é como se fosse, é como se o elétron girasse dentro do seu próprio eixo e por conta disso ele criasse um campo eletromagnético. Então, o que nós temos de fato é a formação de um pequeno ímã. Então, o elétron possui a capacidade de gerar um campo eletromagnético, ou seja, um campo elétrico junto com o campo magnético do seu próprio eixo e seria exatamente assim. Então, o que significa dizer o spin mais meio é que ele está girando, se vocês lembrarem, não sei se vocês viram física alguma vez na vida, mas vocês vão ver isso quando estiver estudando mecânica clássica, que você tem uma forma de observar como que os determinados campos, os campos de força vão se direcionar. se você atingir um giro no sentido anti-horário, ou seja, quando a sua mão faz esse giro, você observa o seu polegar indo para cima, que eu sempre dizer, se eu colocar uma posição positiva de baixo para cima, então quer dizer que o seu elétron está para cima. Agora, quando eu tenho a movimentação no sentido horário, então o eixo vai ser invertido, então vai ficar para baixo no sentido contrário, que eu considero como positivo. e como todo campo magnético, as linhas de campo saem do norte em direção ao sul. Então, por definição, nós temos o giro do campo magnético dessa maneira. Vocês vão ver mais adiante quando estudarem eletromagnetismo que por conta do espinho do elétron, vocês conseguem ter por conta da corrente elétrica, não somente do espinho do elétron, mas também pela corrente elétrica, ou seja, quando a eletricidade corre por um condutor, você pode formar paralelo ao fio campo magnético, que é justamente o princípio do eletroímã. Então, quando o elétron está se movendo em uma corrente nesse sentido, você consegue formar o campo ao redor desse condutor. Tudo isso acontece graças ao comportamento do elétron. Então, se de norte a sul nós consideramos positivo, de sul a norte nós consideramos como um movimento de posição negativa. Portanto, quando o espinho ele é mais meio, então, espinho mais meio é justamente esse daqui. E o espinho menos meio é justamente esse daqui. Então, saindo do norte para o sul nós temos a movimentação inversa. Inversa. nós teríamos algo parecido com isso daqui. também existe um tratamento matemático que explicaria melhor o porquê que os elétrons só se encontram de forma de espinho inverso. É que tem a ver também com o princípio de Paulo, que você não consegue colocar dois elétrons com o mesmo número quântico. Então, você teria um problema quântico. Mas, acho que é suficiente mostrar para vocês que quando vocês têm os espinhos elétrons invertidos, eles não sofrem qualquer tipo de ação de um campo em relação a outro. Então, eles ficam como se fossem neutralizados. Então, beleza. A gente já viu como identificar as camadas, como identificar as subcamadas, como distribuir os elétrons e como é, de fato, a distribuição eletrônica em si. Então, nós temos sempre, isso é uma coisa que vocês precisam saber de coração, de corpo, que é a forma que vocês vão distribuir os elétrons. Então, essa distribuição eletrônica, ela é em termos de energia. Quer dizer, ao passo que você distribui os elétrons conforme as subcamadas, você vai aumentando a energia desse elétron. Então, o que sempre quer dizer aumentar a energia é colocar em níveis mais altos. Então, se você trabalha, tiver um nível muito alto, você provavelmente receberá mais por conta daquela posição que você está, mas também maior vai ser a sua responsabilidade. Então, dentro de uma empresa, por exemplo, vamos dizer, dentro da universidade, você tem o aluno, que ele tem uma certa posição dentro da universidade, em seguida, você tem os funcionários, dentro dos funcionários do público, você tem os técnicos administrativos, os laboratoristas, tudo mais, tem o professor e tem, por exemplo, os reitores. Então, existe uma escala de responsabilidade, então, a gente pode comparar isso com os níveis de energia. de aluno, de docente ou de funcionário são bem diferentes. Então, quanto mais alto você escalar dentro da universidade, maior vai ser a sua responsabilidade, e também a sua responsabilidade proporcional. Na verdade, seus ganhos são os proporcionais das suas responsabilidades. Aqui, a mesma coisa, quando você tem níveis de energia mais altos, isso tem que dizer que você tem elétrons em posições mais energéticas. A gente vai ver que isso vai estar relacionado com a valência do elemento. E aí, como é que a gente faz a distribuição eletrônica de fato? Sempre existe uma forma, existe uma forma única de você observar os elétrons sendo distribuídos que é a seguinte maneira. Vocês vão colocar os níveis e subníveis de energia dessa forma, então, vocês vão alinhar 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 3p6, 3p10, da forma que está aqui. Vão ter o cuidado de empilhar os níveis e subníveis um abaixo do outro. Depois, vocês vão passar mais ou menos a 45 graus a caneta, depois vamos fazer esse movimento. Então, 1s², 2s², em seguida, passa em 2p6, em seguida, 3s², 3p6, 4s², 3d10, 4p6, e assim um pouco adiante. Então, qual é o motivo de se fazer isso? É uma forma fácil e simples de lembrar a distribuição eletrônica. cada vez que você passar sua caneta sobre o nível subnível, você está fazendo a distribuição eletrônica. Não se preocupe, daqui a pouquinho a gente vai fazer muitos exemplos para demonstrar isso que eu estou falando. Até aqui, meus jovens, dúvidas, perguntas, questionamentos, tem uma coisa que eu gostaria de perguntar, por favor, fique à vontade. Por enquanto, eu estou ok, professor. Alguém pode prosseguir. Bom, se vocês não estiverem entendendo, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? É um conteúdo um pouco abstrato, mas ao longo do tempo vocês vão perceber que vocês vão utilizar esse tempo todo, é importante que vocês saibam isso de cor e saltear. Não é uma coisa difícil, mas é só um pouco de atenção. Então, como nós já vimos, nós temos aqui algumas coisas interessantes. Nós temos aqui os elétrons distribuídos nos seus subníveis. Nós temos o quê? De cara, nós podemos ter dois valores de números quânticos. elétrons quânticos. Então, nós temos o N, que são os níveis de energia, e nós temos os subníveis de energia. Então, os níveis para nós são o quê? São as camadas. E os subníveis para nós são os orbitais. Então, L igual a zero, nós temos orbital S, orbital P, L igual a 1, orbital P, L igual a 2, e orbital F, L igual a 3. Então, nós temos numa só, em uma caixa d'água só, nós temos não somente os subníveis, mas também os níveis. Então, a distribuição eletrônica dá para a gente de forma direta pelo menos dois números quânticos importantes. Então, os outros dois nós vamos determinar pela regra de álfago. Então, vamos para alguns exemplos. Primeiramente, nós temos o elemento cálcio, que é um elemento metálico. Ele tem um número atômico igual a 20. Então, consideração que considere, então, que o cálcio esteja neutro e faz sua distribuição eletrônica. Então, o que significa dizer o átomo neutro? Significa dizer que sua carga elétrica é neutra. Ou seja, as cargas positivas é igual, a densidade de cargas positivas é igual à densidade de cargas negativas. Nós temos nem carga positiva nem carga negativa nesse átomo, nesse elemento. O que para nós representa uma carga elétrica neutra? Que os números de prótons são iguais aos números de elétrons. Então, todas as vezes estamos fazendo distribuição eletrônica, distribuição eletrônica, nós estamos mexendo nos elétrons. Nós vamos ver que podemos desbalancear as cargas de um átomo via adição ou remoção de elétrons. Então, quando você tem cargas atômicas envolvidas, significam elétrons. Então, você não mexe nos prótons, são elétrons. Então, na distribuição eletrônica, você tem elétrons a ser distribuído. Então, se o átomo está neutro, então, quer dizer que eu não removi nem adicionei elétrons na eletrosfera do cálcio. Portanto, o número de prótons será igual ao número de elétrons. E aí, sendo que o cálcio tem 20 elétrons, nós vamos fazer a, digamos assim, a seguição. Nós vamos seguir a ordem da distribuição em subníveis dos utilizando o diagrama de distribuição de energia. Então, feito isso, nós vamos seguir as setas e contar os elétrons até atingir o número pedido. Então, nós temos N igual a 20 elétrons e vamos lá abarcar. Então, começando sempre da primeira camada, nós temos encostado primeiro aqui um S2. Então, a gente vai colocar assim, cálcio, que é o elemento, e aqui a gente vai colocar o número atômico dele, que ele não altera, que ele não muda. O número atômico 20. Como nós não temos cargas positivas ou negativas sobre o átomo, então, ou a gente coloca zero ou não coloca nada e apresenta justamente esse elemento neutro. E aí, nós já fizemos aqui, passamos aqui um S2 para o primeiro que encostou. Em seguida, dois S2, encostou em dois S2, 2P6, 3S2. 2P6, 3S2. Vamos contar quantos elétrons nós temos. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12. Faltam 8 elétrons. Então, vamos contar 8 elétrons aqui, no 3P6, 4S2. Claro que, não estou conseguindo aqui encostar tudo em cima, mas vocês já entenderam como é que é a lógica, né? 4, aliás, perdão, 3P6, 4S2. Então, nós temos 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20. Então, chegamos em 20 elétrons. E o que é interessante observar é justamente que nós temos aqui a distribuição em níveis de energia e justamente a última camada que é justamente essa daqui nós chamamos de camada de valência. Então, aqui é energia crescente. A energia, como nós já vimos, vai aumentando os subníveis de forma crescente, da forma que nós temos aqui no diagrama. E a última camada distribuída nós chamamos de camada de valência. Então, é assim que a gente faz a distribuição eletrônica para um elemento neutro. Agora, vamos para o outro exemplo. O cálcio, ele, de fato, tem um aratômico com a 20, mas considero que ele possua 2 elétrons amêndo na sua eletrosfera. Então, como é que a gente consegue determinar a sua distribuição eletrônica? Então, se o átomo não está neutro, nossa, agora embolei tudo agora. Se o átomo não está neutro, então, quer dizer que temos números de prótons diferentes do número de elétrons. De novo, você, na distribuição eletrônica, vai mexer com elétrons e não com prótons. Portanto, você vai mexer com elétrons. Então, vamos pensar. O átomo de cálcio neutro tem 20 elétrons. Como temos 2 elétrons a menos, então, nós temos o quê? Nós temos, de fato, na sua camada de valência menos elétrons. Então, nós vamos retirar os 2 elétrons dali. E aí, quando nós temos menos elétrons, nós temos uma carga positiva maior. Por quê? Por ter menos elétrons do que prótons, nós temos um desfalaçamento de carga e aí o átomo se torna positivo. vai formar um cátion. Portanto, todo cátion tem menos elétrons nas suas camadas de valência. Então, vamos fazer na mesma metodologia. Mesma coisa. Cálcio aqui. O número atômico não muda. Você vai mexer com os elétrons porque está a distribuição eletrônica. E aqui, vamos colocar a carga 2+. por quê? Porque agora temos 18 elétrons na camada de valência que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, vamos aproveitar a distribuição anterior. 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6. Então, aqui nós temos o representar N+, como sendo o número de elétrons do cátion, como sendo quanto? 2 com 2, 4, com 6, 10, 10 com 2, 2, com 6, 18. Nós temos 18 elétrons para o cátion, para o cátion, 2+. Quantos elétrons nós temos para o cálcio neutro? São 20 elétrons. Isso corresponde ao elemento neutro. Então, com a avaliação de elétrons, 20 menos 18 vai ser 2. E é o valor o quê? positivo. Logo, temos o cátion, certo? Então, é assim que nós conseguimos fazer a distribuição para o cátion. Também, a recíproca é verdadeira, podemos observar a distribuição eletrônica para um átomo com excesso de elétrons. Então, vamos aqui para o cloro, ele tem o número atômico 17, vamos considerar que esse elemento esteja neutro e vamos fazer a sua distribuição eletrônica. E aí, como nós temos um elemento neutro, significa dizer que seus números de prótons são iguais aos seus números de elétrons. Portanto, o átomo de cloro neutro tem 17 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica, está na mesma maneira, vamos fazer a retinha aqui, aliás, vamos escrever primeiro, então, N são 17 elétrons. Então, nós temos aqui o cloro, Cl, número atômico 17, mais uma vez, número atômico, você não vai mexer, então, você vai mexer somente nos elétrons, porque se trata de distribuição eletrônica. então, vamos lá, agora sim, 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, temos quantos aqui? 2s4, com 10s, com 12, 12 elétrons para 17, faltam 5. Então, aqui a gente vai encostar aqui nessa parte de cá, 3p5, então, são 5 elétrons que estão faltando, que estão justamente na subcamada p com 5 elétrons. Então, nós temos aqui 2s2, 2s4, com 6, 10, mais 2, 12, com 5, 17 elétrons. Então, nós temos aqui justamente a distribuição eletrônica do cloro. E aqui a gente observa que a última camada, que é a camada 3, tem 7 elétrons na camada de valência. Então, é justamente a valência do cloro. Então, nada de extraordinário, foi o que nós havíamos observado anteriormente com o cálcio. Agora, vamos observar o cloro com um elétron a mais. E sendo assim, vamos fazer a substituição eletrônica. E se o átomo não estiver neutro, então, você tem uma diferença no número de prótons e de elétrons. Então, não é o átomo de cálcio, é o átomo de cloro. O átomo de cloro. Vou fazer aqui. O átomo de cloro. Então, se ele tem 17 elétrons quanto neutro, então, com a adição do elétron, ele fica com 18 elétrons. E aí, vamos fazer a distribuição eletrônica. Então, nós temos N, vamos representar N negativo como o número de elétrons do ânion cloro. São 18 elétrons. E aí, nós temos 1s², assim, né, cloro, o número atômico não muda, você vai colocar a carga menos aqui, você tem o elétron a mais. E aí, vamos aproveitar a distribuição anterior, 2p6, 3s², 3p5, parou bem aqui, então, 1s², 2s², 2p6, 3s². Se era 3p5 e temos elétrons a mais, 1 elétron a mais, 3p6. Então, deixa eu só ver como é que eu fiz o cálculo aqui. Tá. Vamos calcular aqui a variação, né, temos aqui N menos são 18 elétrons e N são 17 elétrons, quando a gente faz a variação de elétrons a final menos inicial. 18 menos 17 vai ser igual a 1, mas eu tenho um elétron a mais, portanto, se eu tenho um elétron a mais, a carga vai se tornar negativa, porque eu tenho mais elétrons do que prótons. Então, lembrando, 17 representa a carga do composto neutro, e aí, quando nós temos um elétron a mais, nós temos, de fato, um ânion. deixa eu ver se não tem alguma coisa esquisita. elétron a mais, que é o elemento elétron a mais. Não. 17. Então, se a gente calcular, eu coloquei errado aqui, ficou esquisito. Então, se a gente calcular, a verdade é assim, 17 elétrons, que é o elemento neutro, menos 18 elétrons, que corresponde ao ânion, ou seja, ao composto com um elétron a mais, agora sim, tem significado físico e matemático agora, a gente percebe que nós temos a carga de menos 1. Então, é um método simples para a gente entender qual vai ser a carga final. Então, você vai subtrair a carga o número de elétrons que nós temos no elemento neutro menos o número de elétrons depois se você tem um cático com T1, tá? Então, é assim que a gente faz a distribuição eletrônica. Então, se a gente consegue observar esses níveis de energia, vocês observam, ele não é linear, um S2, dois S2, não vai passar necessariamente um 3S2, 3P6, 3P10, 3F, e assim por diante. Quer dizer, você não tem uma distribuição linear dos subníveis de energia, como é que a gente conseguiria observar isso dentro da regra de álfago? Então, nós vimos uma representação eletrônica que é essa da distribuição de Paula. A outra representação é justamente pelo diagrama de álfago, né? Então, álfago representa a construção e aí, o que significa dizer esse monte de coisa aqui? Então, mais uma vez, energia crescente de baixo para cima e aí nós temos os níveis, esses que são os níveis de energia. Então, os níveis de energia são as camadas e aqui nós temos os subníveis de energia, que são os orbitais. Então, os orbitais possuem uma determinada configuração na equação de Schrodinger e aí seria mais ou menos assim se a gente pudesse enxergar os orbitais. E aí, enquanto a gente faz a distribuição, lembrando que nós sempre fazemos a distribuição da esquerda para a direita dos elétrons, então, o primeiro sempre para cima e para baixo, distribuímos o 1s². Em seguida, nós vamos colocar o outro elétron na subcamada seguinte, 2s². E aí, vamos preencher o orbital p. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orbital mexido 2p6. Então, nós temos 3s² e aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa distribuição em preto corresponde à distribuição do cloro neutro. E aí, vamos colocar uma corzinha diferente. Então, esse elétron em azul corresponde à distribuição do cloro negativo. Então, a adição desse elétron a mais na distribuição eletrônica representaria justamente, se a gente pudesse enxergar microscopicamente o elétron dentro dos orbitais, enxergaremos algo mais ou menos parecido com isso daqui. Então, nós temos duas formas de fazer distribuição eletrônica. podemos fazer via álfaba, que a gente consegue enxergar mais detalhadamente os números quânticos envolvidos para o elétron, ou podemos fazer segundo o modo que foi popularizado aqui no Brasil como o modo de Linus Paul. Então, tanto de uma forma quanto de outra, você vai observar a distribuição eletrônica da mesma maneira. até aqui, dúvidas, perguntas, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, alguma coisa que vocês não entenderam, por favor, fiquem à vontade. Muito bem. repito, vocês vão ver isso até o final do semestre. Caso vocês não estejam entendendo, por favor, me falem, eu vou interromper a aula e atendê-los sem problema nenhum. Não levem doido para casa. Então, vamos continuar. Muito bem. Então, vocês perceberam que nós temos muitos elementos, nós temos 120 elementos conhecidos até o momento, entre naturais e sintéticos. E existe uma forma de você catalogar esses elementos por propriedades atômicas. Então, qual vai ser a forma que podemos organizar os elementos dentro da química? Então, a gente pode organizar por alguma propriedade que seja comum, nós chamamos de propriedades periódicas. mas, se a gente olhar para a história, a gente vai perceber que a organização dos elementos sempre foi algo buscado por muitos e muitos e muitos e muitos pesquisadores desde muito tempo. Vocês estão vendo aí, vocês estão vendo esse bloquinho que é justamente do livro que é justamente o livro do Dalton sobre sobre o que não é no livro? A New System Philosophy Chemistry, a filosofia de um sistema químico, que é uma tentativa que ele fez de isolar substâncias e catalogá-las segundo alguma propriedade mensurável. Então, nós já sabíamos, nós já vimos isso, contratamos um pouco sobre o modelo atômico e o pessoal naquela época não entendia muito bem como é que o átomo, não entendia muito bem como é que era o átomo na sua forma microscópica. Então, praticamente, não existia quaisquer referências para a organização de elementos. Então, nós tivemos a configuração do Dalton, que até onde eu vi seria a mais próxima da realidade. Então, você teve, por exemplo, as oitavas de Doberiner, ele configurava, ele conseguia colocar os elementos numa certa configuração de modo que você tivesse as oitavas de uma escala musical, uma escala pentatônica, então você tem oito, as sete notas musicais, mais uma oitava acima. Ele considerava isso como uma certa distribuição periódica. Claro que não ia dar certo porque as propriedades se repetiam, mas você tinha lembrança que as propriedades eram completamente diferentes. Então, foram muitos tentativos até chegar no modelo que nós conhecemos hoje, que é o modelo de Mendeleev. Então, quando é que nós tivemos o turnaround das propriedades periódicas e da catalogação dos elementos, justamente quando se descobriu o elétron. Então, lá em 1850, 1860, com a, digamos, com a modelagem matemática e física do eletromagnetismo, isso foi mais fácil de entender como as partículas microscópicas do átomo iriam se comportar de fato. Nós já vimos prótons elétricos e, a partir daí, foi uma grande revolução no final do século XIX, começo do século XX. E, a partir daí, começou-se a ter uma tabela periódica muito mais refinada que é justamente a que nós temos hoje. Então, como nós já vimos, as reações químicas que a gente estuda no curso de graduação de modo geral, ocorre justamente na parte mais externa, ou seja, na superfície do átomo, ou seja, na região na qual se encontram os elétrons, portanto, na eletrosfera que ocorrem as reações químicas. Então, tudo aquilo que nós estávamos vendo de átomo neutro, de cático, de ânion, vão estar relacionados às partes mais externas do átomo. Então, toda a reatividade existente dentro desse meio é justamente por conta das interações eletrônicas entre átomos. Podem ser átomos de um mesmo elemento, podem ser átomos de diferentes elementos. Sendo assim, tais fenômenos como as reações químicas dependem dos números de elétrons. Então, se há possibilidade de perder ou receber elétrons, existem também formas de você obter, digamos assim, esse número de elétrons que nós já vimos na distribuição eletrônica. Então, qual vai ser a conclusão que a gente tira hoje? Então, pelas propriedades que nós temos dos elementos, eles podem se organizar de modo ou em função das suas propriedades periódicas que são relacionadas à sua estrutura eletrônica. Então, nós vamos ver que a distribuição eletrônica está associada intimamente à tabela periódica e que os elementos que compõem essa tabela possuem propriedades semelhantes entre si. como é que a gente observa uma tabela principalmente uma tabela periódica? A gente observa assim. Há muitas formas de você colocar uma tabela periódica, existem várias e várias formas propostas por aí. Então, nós temos essa forma clássica que é justamente a forma de Wendeliev e nós temos algumas propriedades importantes. Quando nós temos as linhas horizontais, nós temos o que nós chamamos de períodos. Opa, errei. Então, é aqui. Os períodos são aqui. Então, nós temos os períodos. Então, os períodos, eles correspondem aos níveis atômicos. Então, os elementos que possuem n igual a 1 estão no primeiro período. n igual a 2 no segundo período, n igual a 3 no terceiro período e assim por diante. Portanto, os períodos que nós temos na tabela periódica sempre na horizontal para a esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E de cima para baixo nós temos agora sim as famílias. Então, qual vai ser a diferença entre os períodos e as famílias? Se nos períodos nós temos os níveis atômicos das famílias nós temos a indicação dos elétrons de valência dos elementos. Então, quer dizer que da forma da feita que os elétrons podem ser distribuídos podemos enxergar a sua valência e assim identificá-los como pertencentes a alguma família. A exceção na verdade nós temos duas exceções são os metais de transição que são justamente esses aqui. São os metais na verdade na exceção. Nós temos metais de transição que tem a distribuição eletrônica nos orbitais T nós temos aqui também metais de transição que são chamados de externos e aqui são os metais de transição internos porque esse bloco que está do lado de fora você pode encaixar justamente dentro desses asteriscos. Então do bar do elemento 56 a 71 você tem a linha do lantanho 57 até o intérbio YB70 por isso que é chamado de intérbio. E aí qual vai ser a distribuição eletrônica de valência desses elementos no bloco F? Então sobrou quem dentro dos outros elementos então nós temos os elementos do bloco S são metais alcalinos alcanes terrosos então aqui nós vamos chamar de bloco S e esses em amarelo são justamente o bloco P deixa eu melhorar esta posição aqui tais de transição interna então nós temos esse bloco aqui nós chamamos de bloco P a gente vai ver daqui a pouquinho porque é chamado assim então vamos tratar das famílias que são as colunas dessa tabela e você já pode perceber que varia de 1 a 18 então vamos para a família 1 nós vamos chamar de metais alcalinos então por que metais alcalinos porque são metais que formam alcalinos então são metais que formam alcalinos o que é uma alcalinos é uma base são substâncias que variam o que vamos ver mais adiante no equilibrácido base são substâncias que variam o pH do meio então metais alcalinos formam alcalinos ou bases e a sua distribuição eletrônica termina em ns1 então lembrando n é o período da família correspondente à camada s representa o subnível e 1 representa o elétron na camada de valência desse metal que por sua vez corresponde à família então família 1 é porque tem um elétron na camada de valência então quais são os elementos representativos dessa família temos o lítio que é apresentado como LI o sódio Na potássio K o bídeo RB césio cs então esses elementos são elementos naturalmente disponíveis na natureza e o último da família é o frâncio que ele é um elemento radioativo se eu não me engano é um elemento sintético ou seja você só consegue encontrar frâncio dentro de um acelerador de partículas então dentro da família 1 nós temos aí esses elementos todos eles como vocês podem perceber termina a distribuição eletrônica em S1 então aqui na S2 é S1 merito digitação e também vocês já podem perceber que lítio sódio potássio e tudo mais eles estão eles estão em estão em períodos diferentes e a gente pode identificar esse período justamente aqui na sua camada de valência então período do lítio é o segundo porque tem o número 2 multiplicando S1 o sódio é o terceiro período potássio o quarto período e assim por diante então temos a família 1 metálicos acalinos nós temos a família 2 alcalinos terrosos alcalinos terrosos por quê? porque além de serem formados além de formarem álcool mas são bases menos fortes ou bases mais fracas do que as bases metais acalinos e é encontrado na terra mas sódio potássio e tudo mais também encontrado na terra nos minérios que nós temos ao redor do mundo então eu acho que deve ser alguma forma diferenciada de metais de outro mas ok e também isso aqui a gente tem definições históricas então esses nomes são muito mais derivados da história que propriamente da química em si mas tranquilo não há nenhum problema a gente falar disso então não se apóquente é assim mesmo é o vulgo teorema de Chico só sei que foi assim não tem assim muita explicação mas vamos adotar sempre para algumas coisas dentro da química é assim claro mas vamos adotar o teorema de Chico nesse caso então nós temos os metais alcarinos terrosos que nós chamamos de família 2 porque termina sua distribuição eletrônica na camada de valência com 2 elétrons então quais são os membros dessa família então nós temos o berílio nós temos o magnésio cálcio estroncio bário e rádio todos esses elementos são naturais e o único que é radioativo ele é o rádio e foi justamente se eu não me engano a Madame Curie junto com Pierre Curie Andandle Paris acabou por estudar radioatividade e é justamente por isso que o nome radioatividade diz que o rádio possui esse nome que eu vou estudar pela Jobs para vocês terem uma ideia a Madame Curie obviamente que ela não conhecia os perigos da radioatividade então os cadernos que ela fez as anotações dos experimentos dela com radioatividade eles estão com a quantidade de uma dosagem tão alta de partículas de partículas radioativas que você só vai dentro do período de tempo de meia-vida do rádio você só vai conseguir pegar nesse nesse caderno daqui há uns 200 ou 300 anos não lembro exatamente qual período mas é justamente nesse período que justamente quando você começa a decair você começa a enfraquecer um pouco por conta do decaimento radioativo você começa a deixar digamos assim os efeitos ficam menos nocivos basta vocês verem o que aconteceu na União Soviética nos anos 80 aliás no ano que eu nasci em 86 e foi justamente a tragédia lá em Pripyat que era uma uma cidade lá em Chernobyl então por um problema de superaquecimento de uma usina nuclear você teve simplesmente o estouro do núcleo que acabou emitindo os núcleos radioativos para praticamente metade ou totalmente Europa nos anos 80 então só depois de quase 50 anos do acontecido acho que foi 40 e poucos anos depois do acontecido foi que começou-se a a entrar gente né então é uma imagem muito impressionante da época né nas fotos que eu já vi né praticamente tudo parou naquele dia né então interessante falar sobre isso né um negócio que sempre me interessou mas aliás eu pretendia fazer alguma coisa na área de química nuclear que eu achava bonito mas vi que era um negócio muito perigoso aí eu disse né já não né bora mexer com eletroquímica que só leva choque que está tudo bem né então nós temos os dois elementos representativos da família S metais alcalinos e metais alcalinos terrosos e aí pulando para o outro lado nós temos as famílias 13 e 18 e aí a família 13 são os elementos da família do boro porque o boro é o primeiro membro e como é que a gente sabe que é qual é o membro da família justamente porque nós temos três elétrons na camada de valência em S2 e em P1 Uai mas nós temos aqui o número 13 né então vai ter três elétrons né vocês imaginarem que você remove o número 1 sobra 3 né a partir da família 13 você não conta 13 elétrons mas sim 3 elétrons que é o último número tá então se você quiser identificar a família então por exemplo o boro tem 3 elétrons e da família 13 tá então sendo o boro o primeiro elemento da família leva o seu nome então família do boro então nós temos o boro alumínio galho índio e tal nós não temos até o momento nós não temos um elemento radioativo da família 13 tá então vocês podem perceber nós temos a valência a valência distribuição em 3 elétrons 6s2 6p1 então 3 elétrons na camada de valência dentro desses elementos é importante importante dizer que nas famílias 1 e 2 todos quase todos os elementos são metais exceto pelo berílio ele tem o comportamento de um não metal o boro também possui um comportamento de um não metal mas todos os elementos a partir do alumínio são metais em seguida nós temos a família do carbono o carbono ele tem a distribuição eletrônica terminada em S2 e NP2 então são 4 elétrons na camada de valência portanto família 14 então os elétrons que interessam para a gente estão no último número então quais são os elementos carbono silício carbono silício germânio testânio e chumbo então nós temos esses elementos possuem 4 elétrons na camada de valência o elemento metálico de fato é o germânio porém nós temos algumas coisas interessantes a falar sobre o carbono primeiro porque apesar dele ser não metal ele tem característica de metal então ele consegue fazer ele consegue ser um condutor de elasticidade não porque ele possua metais na sua distribuição eletrônica mas possua mas possui desculpe uma estrutura eletrônica que permite que os elétrons sejam colocados de um ponto a outro é por isso que você pode pegar um multímetro e daí você pega um ponto e outro e você consegue medir corrente dentro de um grafite de lapiseira por exemplo então você consegue obter propriedades condutivas sem ter necessariamente um metal nós chamamos isso de semicondutores quando nós tivermos lá no fundamental 2 nós vamos falar disso com mais detalhes então carbono, silício, germânio, estanho e chumbo são os elementos que representam a família 14 família do carbono nós temos agora os elementos que começam a ficar a sair do estado sólido que é justamente a família do nitrogênio então família 15 a sua distribuição eletrônica termina em S2 e MP3 e 5 elétrons na camada de valência então qual é o jovem primeiro dessa família é o nitrogênio ele é um elemento gasoso então você encontra o nitrogênio na atmosfera não no estado líquido mas no estado gasoso e aí nós temos fósforo acênio antimônio desmuto então temos 5 elétrons na camada de valência família 15 e família do nitrogênio a partir daí a gente começa a ter uma uma certa transição do sólido para a líquida e depois para o gás e essa transição começa com a família do oxigênio família 16 que é uma distribuição eletrônica terminada em S2 e MP4 então se é a família do oxigênio qual é o primeiro elemento dessa família é o oxigênio então oxigênio gasoso e depois enxofre selênio telúrio polônio então nós temos o polônio como material sintético perdão não material sintético mas material radioativo então você pode enriquecer ou empobrecer urânio em termos de em termos de nêutrons para que você possa ter alguma propriedade radioativa interessante então boa parte das armas nucleares são baseadas em polônio né aí nós temos a gente começa a ter elementos um pouco mais diferentões que são os halogênios e aqui eu acho que cabe um pouquinho de história porque halogênios né então halogênios refere-se a palavra grega halos que representa o que? representa a palavra sal gêne né gêne ou gênera significa dizer nascimento então significa dizer que são elementos que antigamente eram associados a sais né então clor de sódio a militar de sódio e assim por diante né então quais são os elementos que estão dentro da família dos halogênios dos geradores de sais né então nós temos o flúor o cloro o bromo como vocês podem perceber o flúor e o cloro são substâncias gasosas e você não consegue encontrar substâncias livres ou seja você não encontra flúor gasoso ou cloro gasoso natureza porque são elementos extremamente radioativos radioativos não extremamente é oxe esqueci a palavra ah são extremamente reativos reativos eles reagem com muita intensidade então flúor e cloro são encontrados na natureza na sua forma de sal como um ânion né normalmente você encontra o flúor na forma de floreto o cloro na forma de cloreto dificilmente você vai encontrar esse bicho na forma de um gás ou de um líquido porque eles são substâncias com alta pressão de vapor o bromo é o meio termo você pode encontrar bromo líquido mas também assim como o flúor e o cloro tem uma certa reatividade e aí você não encontra na forma de líquido mas sim na forma de sal brometos bromatos hipobrometos e assim por diante qual o único elemento sólido dessa família é o iodo que você encontra naturalmente nessa forma de iodo também você pode encontrar de outras formas né e também você tem um elemento que ele é sintético que é o astrato então você consegue determinar você consegue encontrar o astrato somente em em acelerador de partículas que se trata de um elemento radioativo e também sintético e at last but not the least ou seja o último mas não menos importante a família dos gases nobres então por que gases nobres então os gases nobres representam justamente ou pelo menos teoricamente né os elementos que não são reagentes ou seja eles tem pouca ou nenhuma reatividade então qual é a característica desses elementos ele possui oito elétricos na sua camada de valência e quando nós temos a situação nós dizemos que o elemento está com seu octeto completo então qual é a característica da formação de cátios e ânions dentro da química é que eles possam atingir o octeto nós vamos falar isso com mais detalhes mas fiquem aí com essa coisinha que nós vamos falar nas próximas aulas beleza a gente sabe que gases nobres são pouco reativos porque tem todos os elétricos preenchidos nas suas camadas de valência porém nós temos aqui o gás hélio então o hélio é a exceção porque ele só tem dois elétricos na sua camada de valência porque ele é da camada um então ele só tem orbital s por exceção é o hélio todos os outros elementos do neônio ao radônio eles tem oito elétricos na sua camada de valência então nós temos o hélio que é a exceção temos o neônio argônio critônio xenônio e radônio ele é radioativa e assim a gente consegue organizar todos os elementos a partir dessa configuração então no bloco s nós temos os metais alcalinos e alcalino terrosos no bloco p nós temos os elementos digamos assim não metálicos aliás elementos metálicos e não metálicos que são representativos do bloco p então bloco s metais alcalinos e alcalinos terrosos bloco p corresponde as famílias de elementos metálicos e não metálicos então famílias um dois no bloco p são famílias 13 a 18 e sobrou quem bloco d e bloco f eles estão inclusos na mesma família de certa maneira porque o bloco d é da família ou das famílias 3 a 12 portanto bloco s famílias 1 e 2 bloco p famílias 13 a 18 blocos d e f são das famílias 3 a 12 então de forma geral a gente consegue agrupar os elementos a partir das suas distribuições eletrônicas dessa maneira certo até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa gostaria de perguntar por favor fiquem à vontade o o o o o o o o Boa noite, professor. Professor, não tem uma lista de exercícios? Tem, tem. Eu esqueci de mandar para vocês, né? Daqui a pouco eu mando, viu? Não, escuta. A lista que você mandou no início, não sei. Tem cinco folhas. As dúvidas que eu tiver ali, ou a correção dos exercícios, eu posso tirar minhas dúvidas com... Mando para o seu e-mail ou tiro com a menina do... Não, fique à vontade. Com a Ritinha, né? Não, fique à vontade. Fique à vontade, tá? Eu comecei a fazer ela hoje. Aí estou cheia de dúvida. Não, beleza. Você fica à vontade, tá, filho? Não sou para o quente, não. Então tá bom. Obrigada. Nada. Mais alguma coisa, meus jovens, que vocês gostariam de falar para nós? Beleza. Obrigado pela atenção de vocês. É isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado, Elziris, pelo toque na lista de exercícios. Eu tinha esquecido de mandar a nossa segunda parte. Vou colocar lá daqui a pouquinho, quando subir a aula, tá? Você não colocaria, tipo, as respostas, não? Para a gente ver se está certo? Ah, você falou gabarito? Aham. Pois é. A ideia da Ritinha de exercício é ser um guia. Então, vocês não vão utilizar esse exercício simplesmente para ser a única coisa a estudar dentro da matéria. Então, vai ser simplesmente um guia de estudos, porque vocês vão ter acesso ao material da aula, vocês vão ter acesso aos slides, vocês têm acesso às referências. Eu mostrei para vocês no comecinho do semestre, como é que vocês fazem acesso para obter lá os livros, né? Pela universidade. Se vocês tiverem algum problema, vocês me avisem. E a gente pode resolver isso, tá? Tá. Então, a ideia da Ritinha de exercício é somente ser um direcionador para vocês, tá? Tá bom. Mas, né, se vocês precisarem, se vocês realmente estiverem enganchados nas questões, vocês podem me chamar ou então chamar a Ritinha também, que a gente vai estar à disposição de vocês, tá? Tá. Amanhã eu vou começar a tirar minhas dúvidas. Beleza. Então, queridos jovens, então, na aula que vem a gente vai falar mais sobre... Boa noite. Obrigada. De nada, filha. Então, na aula que vem a gente vai falar mais detalhes sobre os elementos de transição, tanto os externos quanto os internos. Vamos falar também sobre a leitura da tabela periódica, vamos ver as propriedades dos elementos, que são determinadas pelas suas distribuições eletrônicas, e também nós temos propriedades periódicas e aperiódicas que estão envolvidas na distribuição eletrônica dos elementos. Certo? Então, meus jovens, muito obrigado pela atenção de vocês. Vou aqui interromper a gravação.